E deu ruim aí pro Bolsonaro e pro Cláudio Castro, hein? Olha a bomba da Polícia Federal. Tinha gente achando aí que esses bandidos iam ficar impunes? Pois nananina não. A Polícia Federal indiciou o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, por inúmeros crimes. Ainda não vazaram quais são todos os crimes pelos quais ele foi indiciado. Mas os que foram divulgados aí dão pelo menos 20 anos de jaula para o governador do Rio de Janeiro. O caso tá no STJ e na Procuradoria Geral da República com o procurador Paulo Gustavo Gonê. Tá ruim pro Cláudio Castro porque ele tá perdendo aliados. Principalmente depois que teve uma operação da Polícia Federal contra ele e contra o irmão dele e alguns outros aliados. Ele tá sendo cada vez mais deixado de lado. Porque ele era muito arrogante, o Cláudio Castro. Ainda é. Mas ele era mais. E ele gostava de dizer aos aliados que ele tinha ministros do STF no bolso dele. Ele também dizia que as investigações, qualquer tipo de investigação, jamais chegaria nele. Que ele tinha as costas quentes, que ele era o bonzão. E aí o que aconteceu? Do nada, a Polícia Federal bateu na porta... bateu nada. Meteu o pé na porta da casa do irmão dele. E achou lá planilhas de propinas pagas por ele e pelo irmão dele. Lembrando que o irmão dele era secretário do governo dele. Tiago, mas isso não é nepotismo? Pois bem, o que acontece é que ele não é irmão de sangue. E eles foram criados juntos porque o pai de um se casou com a mãe do outro. E aí eles foram criados juntos desde criancinha. Então são irmãos, porém não de sangue. Então apesar de ser irmão, nesse caso é o nepotismo que não é. Então podia ser secretário dele. Aí saiu do governo, do irmão dele, e continuou aí a investigação. Ele tentou abafar de todas as maneiras, só que no fim deu ruim e a polícia o indiciou. O que tá apavorando aí o Bolsonaro é o seguinte. Hoje saiu uma informação da Polícia Federal. Não tá tendo destaque isso porque o noticiário só fala de Olimpíadas e tá havendo na imprensa uma operação abafa. Não é por conta das Olimpíadas não, mas tava havendo antes uma operação abafa aí dos crimes do Bolsonaro. Porque parte aí do establishment, que vem lá dos Estados Unidos, mas passa pelo mercado financeiro do Brasil, já decidiu que o candidato para 2026 é o Tarcísio. E o Tarcísio, pra se eleger, ele vai precisar do apoio do Bolsonaro. Então, por mais que Bolsonaro preso seja parte aí da agenda desse pessoal, eles não querem achincalhar muito o Bolsonaro, porque senão isso ajuda aí o Lula. A gente sabe que quanto mais se bate no Bolsonaro, mais acaba ajudando indiretamente o Lula. Então começou uma operação abafa. É só você ver que a imprensa passou aí uma semana só falando de Donald Trump. Parece que a Globo virou um comitê de campanha do Trump. E depois, mais uma semana só falando de Kamala Harris. Mas parecia que a Globo aí depois virou um comitê de campanha da Kamala Harris. E aí depois começaram as Olimpíadas. Aí, ok, Olimpíadas aí sempre tem destaque, né? Mas falar aí duas semanas de noticiário dos Estados Unidos realmente não fazia sentido nenhum. Justo quando tinha tanta denúncia aí contra o Bolsonaro. Aí agora, o que sai aí sem destaque algum na imprensa é o seguinte. Primeiro, o diretor da Polícia Federal falou que o caso da BIM Paralela é o caso mais grave de todos os que eles estão investigando. Ele disse que esse caso se interliga diretamente com a tentativa de golpe de Estado do Bolsonaro. E que por isso, o inquérito do golpe de Estado, que já tem um relatório parcial aí que foi entregue ao Alexandre de Moraes, esse inquérito não vai acabar. Porque eles descobriram muitos novos elementos que vão se ligar a esse inquérito agora aí nas últimas semanas. Ele diz aí que o caso da BIM Paralela também não deve acabar aí em agosto. Porque descobriram muita coisa nova. Até que novos inquéritos devem ser abertos aí a partir desse. Então, prepara que vai ter bomba aí muito em breve, tá? Lembrando, esse relatório está na mesa do Alexandre de Moraes faz pelo menos uma semana. Pelo menos uma semana que, podemos dizer, chegou lá. E nada foi divulgado. Que pode indicar que teremos operações aí nas próximas semanas. Não sei, hein? Não sei. A coisa vai ficar feia pra muita gente. E aí o que acontece? Indica-se o quê? Novas informações. A Receita Federal chegou a abrir, abriu, no caso, investigações, contra servidores da Receita, por conta daquela reunião de mais de uma hora que foi tornada pública do Bolsonaro com as advogadas do Flávio Bolsonaro, o general Elenio Ramagem. Ali eles estavam confabulando como salvar o Flávio no caso das achadinhas e como perseguir funcionários da Receita Federal que tinham descoberto crimes do Flávio e que estavam só fazendo o trabalho deles. Esses funcionários foram, sim, alvo de investigação. A Polícia Federal descobriu que foi aberta a investigação e que eles foram, de fato, perseguidos. Ou seja, você tem um áudio deles confabulando e planejando o crime e você tem o crime ali que realmente foi cometido. Você já tem tudo. Então você tem o mandante e você tem os criminosos. Eu vou te falar. A advogada do Flávio Bolsonaro já delatou tudo. Já deu entrevista no Globo News, delatou todo mundo, já falou tudo. E essa advogada do Flávio Bolsonaro, que ela se separou. São duas advogadas. Uma é a Luciana e essa outra aí, que é a Brita Embaixo. Ela se separou da outra. Elas não são mais sócias. E ela chegou a postar nas redes sociais em fevereiro, depois de uma operação contra o Carlos Bolsonaro, que foi ali na casa deles em Angra dos Reis. ela postou para a ex-sócia indireta dizendo você vai acabar presa. Ou seja, na hora que a polícia chegar, pegar na chincha, sabe o que vai acontecer? Ela vai delatar tudo. É isso que ela vai fazer. Ela, por enquanto, está dizendo que não, não, não teve crime. Na hora que pegar mesmo, ela vai delatar tudo, se bem que não vai precisar da delação. Capaz das duas advogadas. A ex-advogada e a atual advogada do Flávio, acabem as duas presas. E olha, eu vou rir muito. Sabe por quê? No meu caso, até um caso pessoal, porque essa Luciana Pires é a advogada que mandou me prender. E aí ela escolheu um delegado que é amigo dela, frequenta festas com ela, para fazer ali um pedido de prisão contra mim por um vídeo que eu fiz contra o Flávio Bolsonaro e que não tinha nada de errado no meu vídeo. Então, olha só quem é que vai acabar presa. No caso, nem é pela polícia civil, por delegado amigo, pela polícia federal. Vai dar ruim, hein? Vai dar ruim. E aí o que acontece? Sai informação também, saiu uma informação na semana passada, que também não teve muito destaque, de que o então chefe da Receita Federal, que era o Tostes, militar bolsonarista, visitou o Flávio Bolsonaro, justo ali enquanto estava tendo tratativas aí sobre esse plano deles. Agora sai a informação de que partiu dele a ordem para abrir a investigação dentro da Receita Federal. Outro que vai preso, tá? Vai todo mundo preso. A Polícia Federal está pegando tintim por tintim em todos os crimes dessa quadrilha. Que bom. Tomara que... Eu estou torcendo para que eles consigam provar que eles me espionaram, porque no caso aí, o que deixou rastro foi aquele aplicativo First Mile. E esse aplicativo foi usado só até o final de 2020, começo de 2021. Quando eu fui espionado, eu falei no Plantão Brasil, que tentaram invadir meu celular, meu computador, falei. Tinha carro da Polícia Federal embaixo da minha casa, drones e tudo mais. Isso foi em 2022. Aí já não sei se deixaram rastros ou não. Se bem que se pegar ali o GPS dos carros da PF, vai ver que estava lá na porta da minha casa por várias horas. Isso é fácil de provar. Pois bem, voltando aqui ao caso, o Bolsonaro está sendo avisado o seguinte, ele tem uma certa blindagem no caso do Flávio, que é o Cláudio Castro. Só que o Cláudio Castro vai acabar preso. E tem uma chance dele ser afastado antes dele ser preso. E o pior, no caso do Cláudio Castro, envolve também alguns crimes eleitorais e vai ser afastado ele e vai ficar o vice. O vice é o Tiago Pampolho. O Tiago Pampolho já está praticamente fechado com o governo Lula. Ele assumindo, ele não vai ser ali um governador de oposição ao governo Lula, não. Ele é bem centrão, aquele centrão que, ó, eu vou com a Maré. Se a Maré é Lula, eu vou com Lula. Se a Maré é Bolsonaro, eu vou com Bolsonaro. Se a Maré é Temer, eu vou com Temer. Ele vai com quem tiver. Então, o que acontece é o seguinte, tudo indica que ele não vai travar investigações. vai ficar muito ruim para o Bolsonaro, porque o caso das achadinhas do Carlos está avançando a passos de tartaruga, tartaruga caquética, aquela tartaruga quase não vai, porque o Ministério Público sabe que se avançar vai ser barrado pelo governador do Rio de Janeiro que vai usar sua influência. O caso das achadinhas do Flávio, a investigação está toda pronta. Foi feita até a denúncia. No caso, a denúncia foi rejeitada porque provas foram anuladas, só que eles têm como esquentar essas provas por conta de uma outra investigação que pegou o celular da esposa do Queiroz e ali tinha elementos de conversa de celular que mostravam que tinha um caso de rachadinha acontecendo e que elas eram funcionárias, no caso, a esposa do Queiroz e a mãe do Adriano da Nóbrega, que foi assassinado, foi morto, que elas eram funcionárias fantasmas. Ou seja, a partir daquilo se pede uma quebra de sigilos fiscais e bancários das mesmas 98 pessoas que foram pedidas antes ou o primeiro do Flávio, do Queiroz e desses outros e depois as outras e toda a investigação volta com as provas quentes. Aí não vai ter como a justiça negar a denúncia. Aí vai ficar ruim para o Flávio, o Queiroz volta para a prisão, o Queiroz hoje é Uber e candidato a vereador e vai voltar para a prisão e, segundo o caso da Bin Paralela, eles tinham informações de que o Queiroz ia delatar. O Queiroz já estava praticamente pronto para fechar a delação. Olha só que coisa. Vai preso, vai delatar. Até porque ele foi abandonado, o cara que roubava milhões de dinheiro público, o cara virou Uber lá em Saquarema. Alguém acha que ele está satisfeito com o Bolsonaro? Ele é candidato, o Bolsonaro nem foi lá na cidade para apoiá-lo e não foi, agora a gente sabe o motivo, porque o Bolsonaro acredita que ele ia delatá-lo. Peço aí sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta.